Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou ensinar pra vocês como tá fazendo a regulagem da TS400, esse módulo aqui muito top vou mostrar pra vocês as regulagens dele, tanto pra grave, tanto pra voz tanto pra subwoofer, tanto pra cornetas, tá pessoal? Então acompanha esse vídeo até o final que é bem legal vou mostrar em duas etapas pra vocês primeiro eu vou mostrar como tá regulando ele pra sub, pra grave e logo em seguida vou mostrar pra vocês como tá regulando ele pra voz, pra corneta tá pessoal? Então bora, bora acompanhar esse vídeo até o final se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo deixa o like nesse vídeo, bora comigo? Então galerinha, pra você que tem aí provavelmente uma TS400 ou T400 também tá aqui a mesma coisa pra mim na questão de regulagem e instalação vou tá mostrando pra você como tá configurando, regulando ela pra apenas subwoofer, tá galera? Que muitas das pessoas tem esse módulo aqui, eu mesmo já peguei muito apesar dele ter quatro canais e dá pra gente juntar só dois em bridge, né? Mas muita gente usa esse aqui só pro subwoofer até então vou tá mostrando pra vocês aí que é bem fácil, tá galera? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí de uma vez pra estar me ajudando eu tenho um vídeo no meu canal mostrando como tá fazendo a instalação desse módulo é o meu vídeo mais visto hoje no canal, até então tem o vídeo ensinando a recular ele pra caixa trio tem um box dele é muito bacaninha, tá pessoal? então agora a gente vai aprender como recular ele pra subir o woofer, fechou? então galera de início você vai fazer a instalação, né? que esse vídeo não é pra instalação fazer a instalação toda se você ficar com dúvida vai passar nos cards aí vídeo ensinando aí você vai tá com esse módulo aqui, né? vai tá ligado os RCA's e tudo vamos supor que você vai usar só metade dele você vai pegar o canal 1 e 2 vai ligar um subwoofer em bridge aqui ou vai ligar dois subwoofer o que você vai tá fazendo? o level, galera o level aqui, ó é o volume que você vai mandar pra aquele canal, tá? aqui no caso o canal 1, 2, 3 e 4 então se você quer mandar o ganho máximo o level máximo vamos supor o módulo é 400 RMS então ele dá 200 pra cá, 200 pra cá você quer mandar os real lutes os 200 RMS, a potência toda já pode deixar no máximo agora qual chavinha que eu viro aqui pra tocar só subwoofer, só grave é bem simples, pessoal você vai mudar aqui pra LPF o módulo novo vem sempre em full você vai jogar pra esquerda LPF LPF porque LPF a gente vai sair só a batida, tá galera? só a batida, só o grave full a gente vai sair grave e voz pensa assim HPF a gente vai sair mais voz, tá? então pra subwoofer sair só a batida sem voz a gente vai colocar em LPF, tá bom? aí galera vocês fazendo a regulagem aqui só pro grave o level tá pronto ah, ela é bem simples essa regulagem é bem simples, pessoal sim porém, muitas das pessoas não sabem a ordem dessas chavinhas, tá? então isso é bem importante então subwoofer é o LPF, tá? talvez você quer que toque um grave bem tocado mas quer sair um pouquinho de voz você coloca em full mas o foco desse vídeo aqui é pra regular só pra subwoofer então é LPF, tá? esse módulozinho é bem bacana, tá, pessoal? se você for ligar só um subwoofer liga em Britney tá? é igual tá mostrando no desenho aqui Britney os dois prafusos aqui da ponta se você for ligar aí dois alto-falantes liga um aqui, um aqui, tá? então é bem interessante esse esse módulo, tá? e é isso aí, galera bem facinho, né? se você ficar com dúvida deixa nos comentários se inscreva no canal aí também, tá? eu gosto de trazer dicas e dúvidas específicas aqui que eu sei que ajuda muitas pessoas tá bom, galera? espero ter te ajudado você também, beleza? então, galerinha eu mostrei pra vocês aí como tá fazendo a regulagem pra grave pra subwoofer, né? bem facinho bem legal agora eu vou mostrar pra vocês como tá regulando ele pra cornetas beleza, galerinha? então vamos dar sequência no vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like então vamos continuar então, galerinha a gente tá fazendo aqui, ó a regulagem desse módulo da TS400X4 é um módulo muito vendido e muitas das pessoas ficam ah, dúvida qual a regulagem fazer aqui pra tá tocando voz mais limpinho ou qual que é o certo qual que é o errado eu vou dar minha opinião pra vocês e tá ensinando aqui de uma forma bem fácil tá vendo? é bem simples e vai ser bem legal esse vídeo, tá pessoal? então, galera de início aqui normalmente o pessoal usa muito aí pelo menos no meu estado de Minas é... D250X JBL Selenium ah, e o que você vai tá fazendo? de início você vai tá ligando do jeito certo normalmente a gente liga mais em Britney a gente usa os dois canais e em Britney ele dá 4 ohms e o drive normalmente é 8 ohms então é a ligação mais próxima pra ele ter uma qualidade melhor se você ligar canal individual vai tocar bem menos então isso aqui já é início bem importante é... pra você que fica com dúvida de instalar eu tenho vídeos no meu canal ensinando a instalar esse módulo regular pra subwoofer e tudo e nesse aqui a gente vai tá aprendendo regular pra voz tá bom, pessoal? aqui vai tá ligado seus RCA's o level aqui você vai tá regulando é a potência se você quiser mandar mais potência pro seu drive você vai tá aumentando mais se você quiser tá colocando menos você vai tá dando uma diminuída agora o principal é isso aqui ó a chavinha LPF full e HPF tá vendo? galera tudo pra esquerda o HPF tá vendo? todos pra esquerda é pra sair só HPF não LPF perdão LPF é pra sair só grave tá galera? então isso aqui normalmente a gente usa pra subir o wolf só pra batida agora a segunda chavinha que é a do meio que normalmente o módulo vem de fábrica é full tá vendo? full esse full aqui pra você que não sabe normalmente a gente usa principalmente pra caixa trio tá bom, pessoal? por que a gente usa muito pra caixa trio? é porque o full normalmente ele sai tudo sai grave sai voz mas fica bacana se você tem uma caixa trio aí sem médio eu recomendo você tá colocando em full tá a sua corneta vai ela sair um pouquinho de grave então vai ficar bom sim na prática fica muito bom agora se você já tem alto-falante médio twitter corneta liga sua corneta em HPF ela vai dar mais voz uma coisa mais pura não vai sair praticamente nada de grave tá bom? então fica essa a dica é se você tem uma caixa trio aí igual eu expliquei sem médio deixa até o alto-falante em full tudo em full tá vendo, pessoal? tudo em full agora se você já tem médio aí seu alto-falante você pode deixar em LPF e sua corneta que é o principal foco do vídeo você pode deixar em HPF porque aí o médio você vai colocar ele em full entendeu, galera? então isso é bem importante o pessoal fica na dúvida então se você tem médio grave lá você deixa ela em HPF se você não tem deixa em full e deixa o alto-falante também em full beleza? então você fazendo essa regulagem é bem bacaninha seu som vai tocar bem limpinho bem legal deixa nos comentários qual drive de corneta você tem qual módulo você tem que sair esse mesmo pra gente tá conhecendo mais um outro fala pra mim também de qual estado que você é tá bom, pessoal? qual país, né? tem muita gente de fora também beleza? então, galerinha vocês viram aí como tá regulando pra corneta pra voz agora, né? bem legal mostrei tudo aí eu espero ter ajudado vocês no canal também tem vídeo ensinando a conta instalando a TS-400 vídeo de unbox vídeo instalando ela em placa vídeo instalando ela em rádio e tudo mais beleza, pessoal? então é isso obrigado a você que me acompanha sempre no meu descrição aí tem meu Instagram meu Facebook corre lá e me segue beleza, pessoal? até a próxima fica com Deus tchau